oi tudo bem com vocês eu espero que sim começando meu dia 2 aqui em budapeste agora estou andando pela rua andrassi que é uma das ruas mais famosas aqui da cidade que é gigantesca tem essa parte linda verde aqui e o dia está ótimo tem sol está uns 14 graus então está bem gostoso e é nessa rua também que ficam as lojas mais caras de grife bastante restaurante e ela liga lá a ponta perto do castelo de buda antes de atravessar a ponte até a praça dos heróis que é onde estou me caminhando para ir oi 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 como eu falei no primeiro vídeo pra vocês mudem a parte onde fica o castelo de buda uma parte mais histórica um complexo lá de museus e galerias e igrejas e a parte de peste que é onde a gente está aqui agora tem mais os restaurantes e as lojas por isso que a gente acabou de voltar ali daquela rua em drassi e no final dela ou no começo dela depende de onde você está saindo você encontra essa praça dos heróis aqui com também dois museus bem próximos e você pode fazer tipo esse rolê todo em uma mesma hora sabe destinar no seu roteiro a praça dos heróis os museus e ainda tem um parque muito lindo que a gente vai conhecer ali essa praça homenageia aquelas sete tribos que eu comentei com vocês no primeiro vlog que foram as sete tribos que fundaram o país da Hungria então é por isso que ali no meio tem aqueles sete cavalos com sete guerreiros e ela também foi declarada patrimônio da humanidade pela unesco é uma praça muito importante eles chamam de uma das artérias aqui da cidade porque é tem muito trânsito ao redor então ela também é dissipa pra vários outros lugares para os bairros também de budapeste e ela fica meio central na cidade todo mundo que vem pra budapeste passa por aqui é uma praça que tem que estar no seu roteiro praça como eu falei tem esse museu de belas artes que é um dos museus mais famosos da de budapeste e da hungria de modo geral pelo que eu li tinha falado que ele estava fechado para a reforma mas também umas pessoas entrando então eu vou lá dar uma conferida mas antes quero mostrar pra vocês que aqui está acontecendo esse se é uma homenagem que eu não entendo nada húngaro gente mas pelo que eu ouvi o guia falando todas essas bandeirinhas elas representam 67 condados da hungria porque aqui na hungria diferente do brasil que a gente divide o país por estados e cidades aqui são condados e cidades então cada bandeirinha dessa representa um desses condados que seriam os nossos estados dei uma rápida pesquisada tá rolando uma exposição temporária de michelangelo mas pra mim que já fui pra itália já vi bastante coisa dele acho que não está valendo tanto a pena assim eu não vou nesse museu hoje mas se Budapeste é uma das primeiras cidades da europa que você está visitando e ainda não visitou museus de arte por aqui eu indico bastante o preço é bem ok custa 9 euros e esses museus costumam ser bem mais caros em outras cidades então fica a dica caso você queira visitar um museu de belas artes aqui em Budapeste porque sim, é um dos mais famosos é um dos museus que as pessoas mais visitam quando vem pra cidade mas vamos seguir pra praça que eu não me arrisco a falar o nome, vou deixar na tela mas é uma praça que todo mundo fala que é muito lindo que tem um castelo gótico que eu já estou vendo daqui e eu adoro esses rolês ainda mais em dias de sol Pelo que eu vi dá pra entrar aqui dentro do castelo estou usando a Osmo pra fazer essa parte aqui e é sempre muito novo testar ela e você pode entrar assim tem museus aqui dentro e tal mas você pode ver essa parte de dentro que faz parte do parque assim é lindo, é lindo parece que a gente está numa cidade antiga tinha uma igrejinha ali atrás é muito fofo você está me vendo? está escuro, estou te vendo que linda que você está está muito frio hoje tá, mas eu queria te mostrar uma coisa olha isso aqui peraí e por que não está com o do Michel guria do céu olha esse castelo eu tive que ligar pra minha mãe pra mostrar esse castelo e eu já tirei mil fotos e não consigo sair daqui ele se chama deixa eu pegar minha colinha é Vajidayunyat castelo ele foi construído em 1897 na verdade ele é um castelo de mentirinha ele foi construído como se fosse medieval mas ele foi construído em 1897 então não faz tanto tempo assim levando em consideração que tem construções muito mais velhas muito mais antigas mas ele foi construído em comemoração aos mil anos da Hungria então foi construído dentro desse parque no meio desse lago artificial um castelo fake eu estava muito a fim de visitar e depois que eu pesquisei sobre eu falei talvez não talvez eu vou pra Escócia e vou pra outros lugares também e vejo um castelo por dentro como eu já fiz em alguns outros vídeos você pode clicar aqui pra ver o vídeo da Escócia ficou sensacional o da Irlanda também tem muito castelo lá mas é lindo é lindo sério eu poderia morar aqui muito fácil e olha só que interessante ele foi construído na verdade pra homenagear né os mil anos da Hungria então ele foi inspirado em vários dos castelos que existem pela Hungria diferentes arquiteturas então tem barroco tem medieval o que predomina é medieval mas também tem muitas outras estilos aí nesse meio do castelo e no interior mas na verdade ele primeiro momento quando foi construído pela primeira vez ele foi feito de papelão e madeira porque a ideia era que fosse uma obra temporária mas as pessoas gostaram tanto ele ficou tão famoso que eles reconstruíram de pedra e tudo mais e agora parece que esse castelo tá aqui há tipo mil e mil milhões e milhões e milhares de anos cara mas sério não, se liga nesse visual eu tô chocada é bom que eu tenho a câmera porque quando eu viajo sozinha eu consigo tipo compartilhar com vocês porque eu tô muito chocada eu tô aqui ó queria pegar uma cerveja uma salada e ficar aqui na frente fazendo um piquenique admirando esse castelo olha isso bom esse parque ele é animal é pelo que eu tava lendo finais de semana só tem família húngara por aqui andando fazendo piquenique aqui na Hungria você pode beber na rua o que é ótimo porque a cerveja no mercado é muito mais barata do que a cerveja em bar então se você tiver com seus amigos cara vem um domingo à tarde final do dia no pôr do sol deve ser lindo também e apenas curta esse parque porque eu tô apaixonada tô muito apaixonada eu queria ter trazido comida pra comer já é hora do almoço tô começando a ficar com fome como vários parques pelo mundo você pode andar de pedalinho aqui nesse parque caso você esteja afim isso me lembra muito Beto Carreiro sempre que eu vou no Beto Carreiro eu ando de pedalinho aguento um doguinho tava no lago todo molhado ele tava ele tava nadando e a dona dele tá tipo vamos embora e ele não quer parar de brincar oh meu Deus comi um dos hambúrgueres mais saborosos da minha vida vegano sensacional foi um preço bom também vinha com um monte de fritas fiquei uma hora e meia lá assim ó só olhando não tenho não aguento isso aqui não aguento não dá mas eu fiquei lá só olhando apreciando curtindo o momento esses momentos de viajar sozinha são muito especiais assim quando você tá ali tomando uma cerveja falando com você mesmo observando as pessoas ao seu redor ai não tem preço que pague isso cara eu amo, eu amo, eu amo, eu amo deixa eu falar uma coisa pra vocês hoje tava no meu roteiro e pra alguns outros lugares ai eu pensei não tô afim de fazer isso eu vou dar uma volta e aqui estou dando rolês em cidades em ruazinhas menores vendo um monte de cafezinho pequeno pessoas locais pessoas diferentes as vezes é bom não seguir o roteiro tão arrisca e simplesmente fazer que você tá afim eu vou dar uma volta Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto